A automação industrial requer a permanente atualização de suas tecnologias. Dessa maneira, é importante estar em contato com soluções que permeiam desde o conceito base da automação até os mais elevados níveis tecnológicos que poderão ser atingidos na sua aplicação em campo. Nossa proposta vai exatamente ao encontro da aplicação desses conceitos na prática e do desenvolvimento de laboratórios de ensino de alto nível. Um laboratório bem equipado e inovador e que se comunica com tecnologias anteriores e futuras é a chave para preparar novos profissionais para o mercado desafiador. A Soluções BR Automation proporciona interação e aprendizado para as escolas técnicas e faculdades de engenharia. Somos uma empresa líder em soluções de automação industrial há mais de 40 anos e possuímos um programa a nível global de parceria com instituições de ensino a fim de contribuir com o desenvolvimento e preparo dos alunos para o mercado de trabalho. Hoje estamos aqui no Instituto Nacional de Telecomunicações para celebrar a nossa parceria de mais de 15 anos, contribuindo na parte prática da formação dos alunos. Olá, meu nome é João Paulo, sou professor aqui do Inatel, no curso de Engenharia de Controle e Automação. Para nós, do Inatel, é muito importante essa parceria com a ABR, uma parceria de mais de 15 anos, pois nós podemos utilizar nas aulas de graduação e pós-graduação equipamentos de ponta que são usados no ambiente industrial. Uma das principais vantagens que eu vejo em utilizar os equipamentos da BR aqui nas aulas é a versatilidade para a programação, pois os alunos podem programar os controladores lógicos programáveis em cinco linguagens de programação diferentes, previstas pelas normas IEC. Também a gente consegue fazer a integração dos CLPs, dos equipamentos, com sistemas SCADA, usando o protocolo OPC UA, e também exportar dados na disciplina de controle, dados de processo, direto do CLP para o software matemático que nós usamos aqui na instituição. Então, é muito importante para a formação dos nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, uma parceria tão duradoura junto com uma empresa internacionalmente conhecida, que é a BR. Com a utilização das nossas soluções nos laboratórios, os alunos têm contato com o que há de mais atual no que diz respeito à tecnologia de automação e controle, tanto em recursos de software quanto de hardware, possibilitando colocar em prática os aprendizados da sala de aula e os requisitos do mercado, preparando-os para os desafios da vida profissional. Legenda Adriana Zanotto